Respeito ao próximo Quinta lição do livro Cirurgia Moral Psicografada por João Nunes Maia O Espírito lança-lhe Deus não nos fez desligados da humanidade Somos elos da grande corrente universal E as energias divinas que vão alcançar os outros Devem passar por nós Beneficiando-nos e ao nosso próximo Carecemos dos outros Qual eles de nós na imensa vinha Do nosso Pai Celestial Portanto o nosso segundo dever É amar ao próximo Como nos aconselha o Mestre Por intermédio do seu Evangelho de Luz E amar É acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho Nada fazemos sem a participação dos nossos irmãos Cada um nos ajuda em algo De que carecemos Somos devedores da humanidade Como também prestamos a ela O nosso concurso E a fraternidade é o caminho mais desejado Na área do bem Ao tratarmos com os nossos companheiros As exigências devem ser feitas a nós Para com nós mesmos O apreço esse deve ser dirigido aos nossos semelhantes A imposição é o modo de nos educarmos A consideração O ambiente que deve ser feito Aos companheiros de labor O mando deve ser a disposição Na disciplina dos nossos instintos A cortesia haverá de ser O início de comunicar mais agradável Com os nossos irmãos A imposição é o caminho interno Quando nos indica o bem A fraternidade nos faz atrair companheiros Para o mesmo convívio A crítica encontra campo frutífero Quando exercida no nosso mundo interno E a ponderação cresce E faz crescer A nossa amizade em todos os rumos O mal merecedor de comentário É aquele que fazemos Em referência aos outros E o resguardo nos traz confiança De que todos se esforçam Para o melhor Se tens alguma educação Aplica-a diante dos outros E se isto te falta Lembra-te de ti mesmo O nosso mundo interno É uma lavoura grandiosa Que poderá dar muitos frutos E flores compatíveis Com o nosso comportamento Trabalhemos nele Quando deixamos o nosso sítio íntimo Para analisar e falar mal Do que não nos pertence Cresce em nós a erva daninha Capaz de sufocar o trigo do bem Que já havíamos plantado A energia que nos foi dada Deve ser usada na auto-educação Importante repetir A energia que nos foi dada Deve ser usada na auto-educação Estabelecendo assim No nosso reino A verdadeira harmonia espiritual Que se refletirá Em todos os outros corpos Mas com respeito aos outros A maior cota que poderemos fornecer Para os seus corações É o exemplo dignificante É a vivência no amor Nos caminhos da caridade Se deres a devida importância Ao teu próximo Nunca perderás Receberás pelo menos Que por vezes ignoras A atenção que te agradará E te fará feliz Respeita os direitos dos outros Que eles certamente E por lei Respeitarão os teus E ainda a harmonia Do universo Compartilhará contigo No bem que estimas fazer Por necessidade de amar Utilizando o comportamento elevado Para ajudá-lo a construir O reino de Deus nos corações Como também o céu Em qualquer lugar que estiveres Confiemos Nas forças superiores E também nas nossas Que elas crescerão De acordo com as nossas Disposições de melhorar Sem nunca nos esquecermos Da deferência Para com aqueles que nos seguem Instruindo-nos E aquele que nos instruem Seguindo-nos O respeito é luz Porque ajuda a transformar As trevas Em claridades Imortais Texto de Lancelin É a quinta lição Do livro Cirurgia Moral Até a próxima Muita paz Tchau 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 Tchau